Música Ora então sejam muito bem vindos ao episódio número 14 Especial de Desnumerados Tínhamos então ficado de prestar aqui umas provas para a Thalia E a ver se a gente faz alguma coisa especial para a Thalia Vamos mamar já este copo, olha Incha Como mais já Sente o sangue do demônio cruzar através das suas veines Restorando a sua saúde e torcendo a sua vontade Vai ser um episódio muito romântico vai A sua próxima tarefa é simples Segue-me através deste mundo e o trigo é completo Tente qualquer coisa ao longo do caminho E você vai morrer Bem Então o Caramel Aqui o Gasparzinho Disse basicamente Para a gente seguir o Caramel Se tocasse-me de alguma coisa que íamos com os portos Isso não vai te ajudar neste reino, detetive Ok... Então... Para onde é que tu queres que eu vá? Agora hai! Aqui está tudo Aqui está tudo Eu sou forte! O mundo do mal que o destruiu. Acá estamos! Então! Porrada é? Toma! Incha porco! Ah, sacana! Tira disto, olha! Nessa boca! Falhaste-se? Estes o que tenho procurado para detectives? É verdade, sou o special guy! Eu e o Mourinho! Então o gajo vai para ali, não é? Vou perceber! E agora? O que este Caramel quer poupar? Não estou a pescar! Alright! Queres a entrar ali? Está-se bem! O sangue do demonio me permitiu viver por 600 anos! Imagina o bom que você pudesse fazer com um tal dono! O mesmo velhote! Bem, vamos dar tão seguido o Caramel! Isso! Bonito! Oh! Está limpo! Gasto! Eu posso ver que o seu corpo está se tornando mais forte! A pequena quantidade que eu tenho que beber, vai só manter-te vivo por algumas horas mais preciosas! É hora de você fazer a decisão ultima! de novo! De novo! De novo! Vou deixar de novo! Eu espero sair de bola esquerda! Eu vou dar um pulinho! Descer assim a pique! E agora... Levantar o voo! E agora descer a pique! Ai! Não estou a... Levantar o voo! E está ali! Já que cá mora! Rito, rito! Ah tão! Ah tão! Ih, já foi! Sacana! Ui, ui, ui! Sacana! Venzo! Toma! Tu! Fonix, eu corto-me três vezes pá! Só por causa dessa vais lá com mais uns seus na boca! Para abrir a pestaña! Nossa, que ainda estás mais bem! Estás comandar bem, estás! Uou, 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 uou! Toma! É hora de me afastar em persona! Completa este final desafio! E o sangue do demônio lhe dará-te o dono de vida eterno! Quero que eu o enfrente agora! Vamos aqui, tipo, melhorar! Ora... O que é que isto faz? Não! 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 Ok! Isto até poderia ser bom! Isto! Hum... Já explosivo e tal! Temos aqui combate! Combate! Combos! Combos especial avançado! O copo de desvio de lamina! É mesmo isto! É mesmo isto que eu quero! Melhorado! Ok! Bem! O gasparzinho! Foi para ali! Ui! E eu vou atrás! Eu sou muito tá maluco! Agora vou planar aqui neste caramelo! Ui! E aí vou eu! Zungants! O que é que se passa agora? Você já fez bem! Detente! Agora! Vem e me encontre! Colegre o seu... Rua! Rua! É para ali! É tão! Está ali ali! É ela! É tão maluca! Você fez isso! Você parece surpreso! Claro que não! Eu sempre tive fé! Onde está o Rache? Eu preciso vê-lo agora! Estou correndo de tempo! O seu final desafio te espera por esta porta! Eu espero que os espíritos serão gentis! Você quer festa? Ela quer festa! E tal! Deixa-me achar fora! E depois! Zungants! Ui! Ui! Aquela bunda é tão boa! Racheal! Jesus! Father! Bem-vindo! Bem-vindo! Detectivo! É hora... Para a sua última desafio! Muita-me! Replace-me como a cabeça do demônio! É o seu destino! Eu nunca vou matar! Não! Não é mesmo você! O que? Você mentiu para mim! Eu precisava de sangria do seu pai. Essa é a única maneira. Hmm... Permita-me... Para ajudar-me. Usar a arma. Pegá-me. Não! E aí... É a resposta final você? Ok... Ah tá... Matou-se? Ui... Vamos ter festa! Agarrem-se bem pessoal! Vamos ter festa! Dá-se mesmo a ver! Agora, apenas um de nós pode deixar essa pedra, mas eu. Nós vamos ver sobre isso. Você deveria ter me matado quando tivesse a chance. Você não pode nos derrotar! Veja o poder verdadeiro da minha pedra linda! Você não pode nos derrotar! O cacho é grande! Mal! Vamos ter festa! Toma! 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 Toma porco! Mincha! Mincha! Oi! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Ah sacana! Isto é muito difícil! Outra vez! E o homem não se crença! Toma! 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 Incha porco! Nunca! Tem que ser! Tem que ser! Vá e... E a humanidade! Não tem que ser! Ah... Mulher! Meu pai é velho! O seu tempo está terminado! O nosso é apenas o começo! Ese! Toma a sua pedra! Mathe-lo! Acerte seu destino! Acerte nosso destino! Você sabe que eu não posso fazer isso, Talia. Então, querido, você terá de morrer. Nós somos legionais! Nós somos legionais! Você não pode nos derrotar! Nós somos legionais! Você não pode nos derrotar! Você não pode nos derrotar! Você deveria nos derrotar! Agora está um para um. Balizas pequenas, chaval. Agora quer ver! Por isso, você... ... vai... ... sofrer! ... sofrer! Que és grande! Que és isto? Que és isto malhote? Nos números são bons, certo? Você deveria ter se juntado. Outra vez! Isto não pá! Tem que ser cometa rápido! Toma! Cabeçadão na boca! Toma! Outra vez! Jesus Christ! Toma! Toma! Pima! Oh! Vem! Oh! A luz da cabeça! Já fostes! Isto não é nada especial para ti não vem 600 anos. Não há nada, pá! Então, chaval! Não há mais de miagaja, pá! Escute-me, detetive, e escute bem. Tu me matare, tu leades a Liga de Assassins. Porque você não nos juntas Eu vou matar a única pessoa que você nunca amou Isso não foi parte do plano E vai ele Toma Pimba nessa boca Boa noite, balhote Vai subir o sangue Que era o que eu queria Detec-tec-teve Você deveria ter me matado Sim, deveria ter Que tipo de homem sacrifica a sua própria filha E você, você me mentiu Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Diz que eu gostei Diz que eu gosto de uma leraça destas O Batman me fosse gay Ora, eu não estou vestido de cor-de-rosa Por isso Gosto dela Minha mente e corpo Não pode levar muito mais Cada vez que eu entro no pão Eu fico Eu fico do que vai sair O pão de Lazarus O pão de sua mente Pensar sobre isso Se você põe Se o pão de seu pão Você será poderoso para evitar Centenários de destruição Esta é a sua chance Para a redenção, Raish Diga-se a sua cruzada Ou eu vou voltar para você Ok, pessoal Basicamente foi isto Safámos Espero que tenham gostado do episódio De hoje Tivemos aqui um romancezinho Com a Thalia Desculpe de te decepcionar Deixe o vosso like favorito Não se esqueçam também De subscrever o canal Procurem também no Facebook E no Twitter que eu estou lá Deixe os vossos comentários Terei de todo o presente a responder E já sabem Próxima sexta-feira Oito da noite Estamos aqui para o episódio Númer 15 Deste grande Batman Arkham City C.C.C.C.O.B. Ouve-a-N-A-L-F